Olá rapaziada do dragons do youtube do instagram do facebook da página do nosso dia a dia a gente tá aqui hoje com nada menos nada mais que doutor rei reinaldo aqui nosso vizinho aqui de maria helena uma cidade vizinha um cliente também antigasso antigasso e amigo da família esse rapaz aí tem uma história de vida parecidíssima com a minha e faz quanto tempo que a gente conheceu reinaldo eu morava em são paulo né eu morava em são paulo é eu morava em são paulo quem se conheceu ele entrou em contato comigo foi você ou foi sua mãe foi a talita foi a talita é das antigas também só o disco galera a gente tá aqui hoje cobrei é esse molecote aqui ó tá gravando ele tá lá olha só velho então me ligando cara já já eu atendo a gente tá aqui hoje com o prédio esse moleque aqui é um filhote do teodor com a leonora e aí o namorado de uma das nossas cadelas aí é um projeto que a gente já tinha né reinaldo isso aí algum tempo sempre que eu mandar cachorro falei velho meu dedo tá na cama falei velho vamos deixar um filhote aí do teodoro com a leonora perto da gente aí esse é o eu tô tentando filmar eles pra vocês bota o bicho pra andar aí reinaldo deixa eu ver se consigo filmar aí nem sei se tô filmando não vamos brejo vamos brejo vamos brejo vira ele pra cá e aí brejo é rapaz é rapaz brejo também choque cachorro de sítio quero ver na hora que ele passar ali na frente dos dez canil é não menino é o brejo e aí e aí e aí garotão é o menino brejo olha aqui para nós é cara e molequote e aí esse é o menino brejo e é isso aí galera nós aqui o reinaldito rapaz o bicho é monstro Na moral, olha Só tem amigo monstro, velho Que eu sou o mais baixinho, velho, o menor, cara Mas os cachorros são monstros, não dá nada não Mas agora nós chamamos cachorro, né E é isso aí, galera Mais um pouquinho do Brad pra vocês aqui, Brad E aí, cara E aí E aí, molecote Minão E é isso aí, galerinha Tamo junto aí Grande abraço pra vocês A gente vai tá começando a iniciar os trabalhos aí O Brad vai ficar aí Uma semaninha em casa Tem que se adaptar ao ritmo do canil Não pode zoar E tamo junto A gente tá aqui naquele campo Que a gente fez aquela filmagem com o Theodore Jr Só que hoje É isso aqui, ó Don Juan Brad, Brad Pitt, galera Tamo junto aí Um grande abraço a todos Uma boa... Hoje é segunda ou terça, né Uma boa terça Uma boa semana E ser um moleque Brad Valeu Manda um abraço aí, Reinaldo Valeu, um abraço pra todo mundo aí Tamo junto, galera do Grace É nóis Agora eu vou atender essa ligação Valeu Fui Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado.